Califórnia, aqui vamos nós! De novo, aqui vamos nós! De novo, aqui vamos! De novo, aqui vamos nós! De novo, aqui vamos! De novo, aqui vamos nós! Valeu, foi eu! A gente veio pra ir! Vejo vocês lá na Flórida! Vai na paz! E no chat me ligar! Uma sorte na faculdade! E aí, Sally? Obrigado! Tô sempre aqui! Amo vocês! Te amamos mais! Centro de corrida, nós dizem! Sai da frente e atrás da gente! Tchau! 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 Tchau!